O som barulhento da corneta dá o sinal. Hoje é dia de jogo do Brasil. A expectativa é muito grande. Vai ganhar o Brasil. Qual placar? 3 a 1. O verde e o amarelo dominam as ruas de Goiânia nessa sexta-feira. Na camisa, no cabelo, nos carros, nos prédios e até o busão entrou na onda. Olha aí o arco-íris lindo com o verde e o amarelo. Tá que tem um tom avermelhado ali que lembra o time rival, mas a gente ignora. Já pulou da cama vestida aí de Brasil? Isso. Qual a expectativa para o... 2 a 0. 2 a 0 vai ser sofrido ou vai ser tranquilo? Vai ficar para o último tempo ali? Eu acho que vai ser um pouquinho sofrido, mas vamos ver. Vai dar tudo certo. E dá só uma olhada no William, que vem de coco aqui no Parque Vaca Brava. Não falta bandeira, né William? Já tem na cabeça aqui, dos dois lados do corpo. Como que tá? Tá ansioso para dar 3 horas da tarde? Ansioso, tranquilo. Um baile de futebol que o Brasil vai dar nessa Bélgica, que todo mundo vai ficar de cabeça doida. Porque o Brasil é Brasil, rumo ao X, joga muito. E 3 gols do Neymar. E por quase toda a esquina que a gente anda, olha só, é fácil encontrar a camisa da seleção para a venda. E tem para torcedor de todas as idades. Olha o tamanho desse macacão aqui, que fofura. Juarez é campeão de venda e é para ninguém ficar sem uniforme. Ninguém fica sem uniforme. Você pode vir, pessoal, vem para o Vaca Brava, vem torcer com a gente junto com o Brasil. E aqui você pode ter certeza que você não vai ficar sem camisa. Você pode ter certeza de não torcer e hoje o placar é 3 a 0. Dia de Jogo do Brasil não tem jeito. Tem que vestir o verde, o amarelo. Eu coloquei o azul aqui porque também sou torcedora. E quero saber agora o palpite do pessoal. Dá só uma olhada aqui nessa torcedora que tem Brasil até nas unhas, né? Mostra aqui para a gente. Olha aqui a bandeirinha do Brasil. Esse vermelho aí a gente ignora, né? Ignora ele porque é do rival, né? É. É, bom, meu palpite é... Mãe, 3 a 0 está bom, né? Para nós que vem o Hexa. 3 a 0 está confiante. Confiante, 3 a 0. E gol de quem? Ai, aquele gato Marcelo. Meu Deus, que bom que ele vai jogar hoje. Quem que é o melhor jogador para você? Hoje o Fagner, lateral direito. Agora quem que é o mais cai-cai? Neymar. Neymar ganha, não tem jeito. É, Neymar. 2 a 1 Brasil. Gol de quem? Gol do Neymar e o Felipe Coutinho.